Rodeio Itu Festival, há 15 anos, onde todo mundo se encontra. Seu segundo show aqui, a gente tá debutando, Gustavo. Eu queria saber o que você tem a dizer pro público de Itu, desse evento tão especial. Olha, muito feliz de estar aqui, né, primeiramente. Vou agradecer a todo mundo aí, pelo espaço aí. Mas a gente tem uma ligação gigantesca aqui com o Itu, porque eu morei aqui em Sorocaba. Jura? Morei aqui, um cara, em 2014 pra 2015, um ano. Então, assim, conheço, tem vários amigos aqui, amigos de verdade, de amigos que frequentam a minha casa daqui de Itu. Então, assim, além de estar cantando pra todo o nosso público, um show também dedicado com muito carinho pra todos os nossos amigos aí, a toda a galera que nos acompanha. Tá todo mundo te esperando. Inclusive, 15 anos, a gente tem que ganhar presente. Mas o chefe, o nosso chefe Herculano, ele é tão gente boa, ele é tão maravilhoso, que ele tá dando presente. Vem pra cá, Herculano, dá o seu presente junto com o Hit. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem, papai? Sensacional, olha. Depois desses tantos anos, né, Herculano, trabalhando, a gente costuma dizer que fazer sucesso é algo muito difícil, né? E manter um sucesso é mais difícil ainda. Então, assim, cara, se não fosse, a gente faz a nossa parte, mas também se não fosse esses caras aqui que dão uma oportunidade pra gente cantar e continuar levando alegria, continuar fazendo o que a gente gosta. Acreditando na gente, né? Acreditando, e na verdade, chega um momento que você trabalha tanto, né? Aí você dá meio que uma... Aí vem essas... Cança. É, aí vem essas grandes oportunidades, desses grandes rodeios. Com certeza, significa muito. E assim, é um braço direito da música sertaneja, né? Os rodeios. Então, cara, o trabalho que vocês fazem aí é sensacional pro nosso movimento. E eu tenho certeza que a música sertaneja só vai crescer, crescer, crescer cada vez mais. Se liga, bebê Gustavo Lima, rodeio e tu fecha.